Ah, a gente tá voltando, né? Carnaval, All-Star Game, a gente tá de volta. Ai, gente, desculpa, mas o jet lag tava muito grande, tá? Então a gente precisou de duas semanas pra fazer as coisas, não fizemos nada. Na verdade, nós estamos no período certo, porque quem acompanha de verdade o Chua sabe que os vídeos do rodada saem segunda e quinta. Quinta passada, estava voltando à NBA. É, então não tinha falar. Então não tinha nada pra falar. Na verdade, nós temos que soltar o vídeo do All-Star Game. É, que vai sair essa semana. Essa semana sai o vídeo do All-Star Game, nós encontramos... Peraí, vai ter essa semana, ponto eletrônico. Vai! Opa! Nós encontramos um cara maravilhoso. Se você não sabe do que estamos falando, é porque você não acompanha o nosso Instagram. Então já começa seguindo aqui o Instagram de todo mundo, Instagram do Chua, Instagram de tudo que tá aqui. Porque se você não acompanha... A galera ficou emocionada com a gente, a galera aplaudiu de pé! E eu só vou falar um negócio, tô tão orgulhosa que a gente conseguiu ter uma conversa com ele, não só o Say High to Brasil. Say High to Brasil não dá mais. A gente teve um tete-a-tete com ele ali. Meu Deus! Meu Deus! Ele olhou e falou assim, Chua? Lógico, vem cá! Oh, yes! A gente já viu isso. Quem que falou que... GG, que mandou pra gente isso? Globo, segura aí que eu vou falar aqui. Harden falou... Ele falou isso, não é mentira! Mandou... Segura aí, Globo! Mandou, segura aí, Globo, que o Chua é mais importante. Isso é real. Harden fez a mesma coisa. A câmera da Adidas chegou nele e falou, Adidas, espera um pouquinho. Chua. É, falou não! Não falou não, mas tudo beleza. Mas foi quase, mas ele podia ter falado. Ou... Não quero. É, exatamente, podia ter feito isso. Não fez. Por que que tem tomada? A Gabriela já meteu o olho no olho aqui, mas ela fez direto com a mãozinha. Caralho, eu fiz mesmo. Eu meti mesmo. Vou meter a real. Gabi chegou pra ele e falou, lembra que você repostou ali minha fotinha dos seus pais? Não. Aí ele falou assim, lógico que eu lembro. Claro, claro. Ela estava estourando naquela foto ali, porra. Vendeu pra caralho, depois daquela foto estouramos na venda. Exato. Vamos começar com o rodado NBA. Temos muitas coisas pra falar. Olha, a gente vai... Vamos aqui dar um... Um resumão. Um resumão. Chicago foi uma cidade maravilhosa. A Oscar Game foi demais. Adidas, muito obrigado. Chicago não. Gotham. Gotham City. Gotham City. Pra quem não sabe, foi filmado lá. Temos que agradecer a Adidas, que nos proporcionou essa viagem maravilhosa. A Adidas, você mora sempre no nosso coração. Puta que... Tirando toda a história da Oscar Game, que cidade da hora. Cidade linda. Mara. Que cidade sensacional. Fui frio da porra, mas a gente sobreviveu porque nós somos o quê? Parasitas. A gente sobreviveu o que tiver. Chegou lá, pegamos um puta torneio de enterrada. Vamos falar sobre um torneio de enterrada, Gabriela! Nunca te dente, Gabriela! Vamos falar sobre... Didiocidade, Gabriela! Didiocidade, Gabriela! Vamos falar sobre um torneio de enterradas que... Olha, o que que foi aquele torneio de enterrada? Foi roubado! Foi demais! Vamos lá, vamos discutir. Dirk Jones Jr. contra... Aaron Gordon! Foi roubado! Não foi roubado! Eu acho que foi roubado os outros. Eu acho que eu... Ó, minha opinião, ele mereceu dez vezes mais contra o Zeke Lavigne, que contra o Dirk Jones. Aí agora o pessoal vai chegar aqui nos comentários e vai falar assim... Vocês são loucos! Vocês estão malucos! Não é que a gente é maluco. Aaron Gordon, na primeira fase, ele não merecia tomar 100 pontos. O Pat Cannon, eu achei que deram uma passada também nele ali. Aquela enterradinha, aquele... PÁ! É, foi de fora. Ó, aquela foi fora demais. Foi de fora. Então eu acho que assim... Talvez, não é certeza... Talvez na primeira fase, ele não teria passado. Ele ia chegar na final de qualquer forma. Sim. Mas na consistência... Mano, o Júnior foi muito fora. Eu acho que assim, o Dirk Jones Jr., ele não errou nenhum enterrado. Todos eles fizeram de primeira. O Aaron Gordon teve enterrado, aquele acertou na terceira. É, então... Então assim, não sei se ele merecia tanto, assim... Eu acho que ele mereceu muito mais contra o Zeke Lavinia. Eu acho que isso é uma história. Tipo, faz... Né? E aí agora ele falou que não vai mais jogar, não vai mais fazer. É, então... E aí como contra o Zeke Lavinia, ele sofreu aquele, né... Aquela derrota roubada... Aí já vem... Tem um histórico que aí pronto, ele merecia... Aí ele já entra... Todo mundo já achando que ele merece ganhar. E toda aquela história e tal. E eu não achei... A Dirk Jones Jr. mandou muito. Pulou o tacofo. Pulou o tacofo. Mas quase derrubou o tacofo no chão lá no tacofo. A gente já viu... Bateu... Pessoa, a gente já viu coisa melhor que isso. Aqui, ó. Bateu aquilo no tacofo, tacofo. Não, eu não tiro mérito muito forte. Não, eu tiro mérito e julgo é. Foi muito louco, tá? Foi o jeito errado. A gente tava lá, então... Os nossos parça atrás lá, tá tudo comemorando com nós. Você vai vendo o vídeo. Se você não seguiu esse Instagram... Você não viu. Exato. Não, mas pode ver agora, tem no destaque. Tem lá. Tem até o Sunday Service. Mas, mano... A gente viu Kanye West, gente. Mano, Derrick Rose, James Harden e Kanye West. A gente zerou. Zerou. Adidas. Só faltou usar aquela vinha que a gente viu de longe, assim. É o Viu de perto. A Carol viu de perto. Não, a Carol viu de perto. Dona Rami. Dona Rami. O Jonah Hill. Quem mais viu de perto? A Liz Cabbage. A Liz Cabbage. Cadence Parker. A Candace. A Carol. Por que que acontece? Pronto, foda-se. Bastidores. 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 O Cameron. Bastidores, os bastidores. Foda-se. A gente meteu um Brazilian Skills nesse Camer Day. Ou seja, a gente podia estar lá, mas não podia fazer nada. Entendeu? A gente tava lá, mas a gente tinha que ficar quietinho no lugar e a gente tinha muita coisa pra fazer. E aí a gente falou, Brazilian Skills. Chuar Skills. A gente vai fazer essa parada acontecer. Aí, assim, eu e o Bruno, a gente tem 1,80m, com o logo da Dida a gente fica gigantesco. Todo colorido. Todo colorido pra aparecer. Então, assim, a gente colocava pra fora da sala, era tipo, 30 pessoas perguntando, onde vocês vão, quem vocês são? A gente, não, vamos no banheiro, voltamos, beleza, vamos ver. Daí a gente falou, Carol viu? A gente deu infiltrado. O infiltrado neutro. Carolina. Carolina vai passar despercebido, porque ela é muito ligeira. Ela vai fazer o rolê acontecer. E aí a Carolina chegou com o celularzinho dela e foi andando assim, ó. E foi lá, tem imagem de um monte de gente. Tirou foto com um monte de gente. Você viu o workshop do Damien Lillard? Não, não consegui. Mas você entrou no workshop de música? Não, eu entrou no workshop de movimento de tênis. Mas ela ficou na foto, na hora que todo mundo... Uma foto, na hora que todos os jogadores chegaram pra tirar foto. Uma foto bem produzida, por sinal. Foi. A gente pode postar aí pra vocês. Foi maravilhoso. Foi foda. Porque, Carolina, então, chuá, a gente tem vários braços. É aqui, galera. Aqui é aqui. Vários braços. Ah, precisa lá falar com o Jahaj. Trace McGrady. Trace McGrady, nosso parça. Levou um dão pra Gabriela, levou um dão dele. A Gabriela levou um dão dele e eu achei que eu quase tinha levado um também. Mas eu cheguei e pedi um vídeo pra ele, enfim, ele falou que não. Pro Jones. Pro Jones. Era um vídeo pro Jones, pra eu falar, hi, Jones. Mas ele falou que não ia fazer. Mas quando eu pedi a foto pra ele, eu falei, eu também, pode tirar uma foto. Ele olhou pra minha cara e fez assim. Continuou conversando com o cara e eu falei, ixi, tomei um vácuo. Aí ele virou e só fez assim. Aí ele virou e fez assim. Eu não consigo entender, né? Se as pessoas puderam ser um pouquinho mais animadas, né? Deixa eu mostrar essa foto, mas vamos postar. É verdade. Não precisa. Isso aí tá ao vivo. Não vou dar da NBA. Foi roubado ou não foi o torneio de enterradas? Foi. Eita, eu gosto assim. Por quê? É porque o Gordon faz umas coisas loucas. E aí os caras não dão a massa pra ele. Como foi da outra vez do Zach Lavin. Mas você achou que foi mais roubado essa do que o Zach Lavin? Não. Eu queria falar do memorial do Kobe. Vai ficar muito down a gente começar isso? Vai. Mas a gente vai falar que foi lindo. Uma puta de uma homenagem. Aquela Vanessa Bryant merece todo o nosso amor, o nosso aplauso. Que mulher foda. Tava lá, presente. Um dos discursos mais lindos que eu já vi na história. Pra filha, pro marido. 30... Quantas pessoas tinham lá? Sei lá. Quantas pessoas cabem nos tempos? 20... Acho que 25 mil, né? 25 mil pessoas que pagaram ingresso. Todo esse dinheiro foi revertido pra instituição Kobe G. Gigi Bryant. Para ajudar crianças que jogam basquete. Teve Beyoncé. Mano, é muito foda. O Michael Jordan. Calma. Teve Beyoncé. Quando começa com Beyoncé cantando, a música que ele mais gostava. Que é uma música que eu amo também dela. Então ela cantou essas duas músicas. O Michael Jordan, ele vive num túnel. Ele deve viver embaixo da terra. Ninguém sabe dele. Ninguém vê ele. Ele nunca tá em nenhum evento. Ele não aparece. Ele não faz nada. Não, nada aparece. Todo mundo acha que ele vem, mas nunca vem. No brunch. Ah, tá o Michael Jordan. Não tá, gente. É mentira, não sei o que. Ele só aparece... Michael Jordan é o Deus, né? Ele está entre nós. Ele é uma pessoa que tá aqui. E aí, quando ela saiu do palco, ele segurou na mão dela. Daí ele que subiu. Ele tava chorando muito. Eu perguntei pro Guilherme. Eu não tinha noção que eles eram assim, amigos. Tipo, nesse nível de amizade, entendeu? Eu não tenho ideia. E aí, tipo, ele chorando muito, muito, assim. Tipo, muito, muito. Uma puta homenagem. Foi lindo. O discurso dele foi muito da hora. Meu Deus do céu. Cara, que cara foda. Que coisa mais linda e... Eu não vou falar mais nada. Você já falou tudo. Tem no YouTube essa homenagem. No coisa da NBA. No canal da NBA. Se você quiser ver, você vê. Tem um monte de site que traduziu. Então, você consegue ver. No Instagram do pessoal também. Do Cabeza23. E do Esporte Gringo traduziu bastante também. Segura aí que é foda. Clippers! E Denver! Aquela briga ali pela vice-liderança da Conferência Oeste. E aí, todos falam assim. Nossa, esse jogo vai ser demais. O Denver vai batendo. Clippers, por que você vai batendo? O Denver não foi isso que aconteceu. O Clippers defende pra caralho. O Clippers jantou Denver. Denver nem apareceu nesse jogo. E não vai aparecer nos playoffs também. E o que é mais legal é a pontuação. 24 pontos do Paul George. 19 do Kawhi. 18 do Montreal Israel. E 17 do Loewillians. É o time que melhor defende, Guilherme? Com certeza. Clippers, quando quer. Quando quer? Eita, mas ele tá polêmico. Qual a final da Oeste vai ser Clippers e Lakers? Grande chance. Ok, obrigado. Houston e Boston. Um dos jogos mais incríveis. Em terra de Harden, quem manda é o Westbrook. 41 pontos. Bom, é o que o Paul falou. A gente dobra no Harden, mas esquece que tem outro MVP ali. Tem dois MVPs em quadra, entendeu? Então, tipo, quando eles resolvem, né? Tipo, é que não vai dar pra jogar... Não vai dar pros dois fazer 40 pontos no mesmo jogo. Olha, o Harden me irrita. Eu quero falar isso. O Harden me irrita. Não fala dele, ainda assim, que a gente é best agora. Ah, mas foi no Júnior. Ele é amigo do pessoal, do profissional. Ele me irrita. Porra. Mas por que? Só porque ele não passa a bola. Porra, porque ele não passa a bola. Aí ele podia, pass the ball, brother. E ele chuta muito. Ele chuta muito a hora que ele quer, do jeito que ele quer. E aí você fala, calma, Harden. Trabalha aqui, ó. Não trabalha nesse mal. E aí o Westbrook explosivo, bate a bola. E aí uma hora dá certo. 41 pontos nesse jogo. E foi pra prorrogação com a bola incrível do Brown. Caramba, como joga também. Aliás, o Boston... E tá sem Kambal Walker. É verdade. E o Taylan... Tá sem o Kemba. Teve um jogo, né? Muito tempo atrás, que foi Taylan e LeBron James. E o LeBron James foi lá e foi, cara, você é foda, malandro. Você é foda, porra. Você é foda. Jason Taylan, Marcos Smart, Jalen Brown. É um puta time. É um puta time. É um puta... E assim que Kemba voltar, se o Kemba Walker estivesse jogando, o Houston não tinha ganho esse jogo. Fale. Falou? Mas não tava, então o Houston ganhou. É, então o Houston ganhou. Não tinha o que fazer. Então foda-se. Mas é aquele negócio, né? Você é nos playoffs ali um melhorzinho de sete? Lakers e Memphis. Vai ganhar! Vai tirar o Lakers nos playoffs. Primeiro contra o oitavo. Quem ganhou? Quem jantou o Lakers? Onde estava o LeBron? Onde estava o LeBron essa hora? Eu falei, caramba, a gente vai pegar o... Ainda bem que eles ganharam ontem. Falei, puta merda. A gente vai pegar o jogo que o Lakers perde. Tava ganhando pra caralho. Sete vitórias seguidas. Sete vitórias seguidas. Cinco derrotas seguidas do Mavis. Quem ganhou? O Mavis. Que caralho! Jogaram melhor, jogaram melhor. Quero ganhar o melhor. Piadas à parte, vai ser um 4x0 bonito do Lakers. Vai, imagina. Vai. Calma que esse oitavo ainda está meio... Pode ser o Pelicans, a gente não sabe. Que demônio que isso tem aí, Bruno. Ai, que perda. O Jay Morant. Morant? Morant? É o Morant? É o Morant. É o Morant? É o Morant. Mas precisa de como Morão no Brasil. Morão, mozão. 27 pontos e 14 assistências valaciunas. Carol, valaciunas. Yes. 22 pontos e 20 rebotes. Ai, a gente tem que falar um negócio. Puta, pra abrir. Existe uma discussão aqui. Entre Trey Young. Ah, não. Pelo amor de Deus. Calma. E o... Como é que é? Esqueço o nome. Clay Thompson. E o Clay Thompson. Que você está chocado. Não. Que os dois... Você está chocado que nem eu? Não. Não. Você é louoroso. Ei, é o lindão. É o lindão. Tá louco. Eu estava com o Bruno Frenosa, gente. Sério, o Trey Young é muito complicado. E o Clay Thompson, você acha que o Clay Thompson é muito bonito que o Trey Young? O Clay Thompson, pra mim, é gato pra caralho. Não vai nem comprar um barato. Olha lá. Vem cá. A Carol levantou. A Carol levantou. A Carol levantou, levantou, levantou pra pegar um monte de queijo. Fala do Trey Young. Vamos falar do Trey Young aqui. Tá fazendo highlights. É porque Atlanta não vai pra lugar nenhum. Atlanta contra Portland. Ele foi lá, meteu-lhe uma caneta no tremor da Arisa. Ele é folgado pra caralho. E o Arisa deu logo uma alombrada nele. Já foi pra cima e depois deu uma entrevista falando que ele disse na hora pro Trey Young que ele aceita tomar crossover, ele aceita o que for. Mas ele não aceita tomar uma... Se ele fizesse o Clayton de novo, ele arrebentar a cara dele. É certo. Que isso merda, Trey Young? E você faria de novo? Faria. Lógico que eu faria. Tô 30 mil câmeras aqui me gravando. Qual a chance dele me bater? Se ele der um soco em mim... Vai bater. E se ele der um soco em mim, eu tô no lucro. Tô no lucro. Tô sem olho. Afundamento de crânio. Tá ótimo. Eu tô no lucro. Vem pra cima, Trey Young. É isso, Beto. Faz de novo, por favor. Chegou o mês de março. O que a gente quer ver em março? Jimmy Butler jogando contra Indiana Pacers. A gente quer ver Lakers contra Clippers. Esse é o mês da discórdia. Agora que fica bom o NBA. Caralho, agora fica bom. E a gente vai ficar na live, tipo, atenção. Treta, 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 treta nesses dias. Não vai ter nada necessário. Porque ele bem só fica falando. E é tudo cachorro com colher. Mas o Antetokounmpo anda falando muito mal do Harden. Tá dando... A gente já tem uns vídeos aí que ele capa. Caralho, mas... Desculpa. Mas o Antetokounmpo tá representando em quadro, hein? Eu acho que você pode... Quando você tá com essa moralzinha... Aí você vai. E me endando aqui, já vamos falar aqui. Milwaukee e Charlotte Hornets. Meu Deus, 40... Gente... 52 vitórias e 60 jogos. O que ele não fez em quadro, Antetokounmpo? Tudo que você possa imaginar... Jogo mal. Foi isso que ele não fez. Tudo que você pode... Highlights. Tipo, vamos pensar... Ia ser um bom vídeo pro... Pro... Pro DPC. DPC. Assiste qualquer coisa. Ele pode ensinar. Ele fez de tudo em quadro. Tudo. Todo tipo de sexto ele fez. O Harden falou que... O biotipo dele... Ele teve que aprender a ser melhor, né? Então ele tem que treinar bastante pra cada vez melhorar. Porque ser alto em terra é muito fácil. É. Facílimo. É facílimo fazer o que o Antetokounmpo faz. Vai ter a mobilidade que esse filho da puta tem. Olha, o James Harden também me irrita às vezes. Mas eu tento com o que começou. É verdade. Também você tá me irritando. Beleza. Muito mãe, né? Tipo, as duas crianças falando. Mas parece que o Antetokounmpo já... Vem brigando com o Harden desde o início dele na NBA. Porque ele é... Pegaram vários... É que aquele negócio, né? Brigar é... É o... Mesma história do Damien Lillard com o Westbrook. É o brigar. Não é brigar. Não é brigar. Às vezes os caras são amigos, a gente nem sabe. E é isso aí. E tá só pela polêmica. Milwaukee primeiro da conferência... Não sai mais, né? Na primeira. Já é da primeira conferência. Acabou. É ele. É isso aí. É isso. Você pode perder todos os jogos agora. Não, falta o quê? Falta vinte e poucos partidas pra acho que acabar a temporada regular. É. Então agora eu acho que vai ser mais briga por posição e nos últimos... Ali, conferência oeste. No primeiro ao sétimo tá praticamente definido. Eles vão brigar ali só as posições. O oitavo é o que tá brigando. A oitava posição tá ali. Que é o jogo que a gente vai falar agora. Lakers e Pelicans. Pelicans que precisa... Nossa, o Zion tá jogando pra caralho. Mas o Pelicans que precisa ganhar agora, loucamente, para tirar o Memphis da oitava posição. Zion. Zion o quê? Bateu um recorde também, inclusive, quando ganhou do Cleveland. Fez vinte e quatro pontos e ele foi o primeiro garoto... Garotinho. Primeiro garotinho a ter dez jogos seguidos com mais de vinte pontos. Ele tem dezenove anos. Então ele foi o primeiro cara a fazer isso. Já fez tipo. Mas eu acho que ele tem que melhorar bastante ainda. Eu acho que ele ainda comete uns erros grotescos ainda. Não, mas Zion... Mas beleza. Mas eu quero... Quatro meses de... É isso. Dezenove anos cometer esses erros tá ótimo. Três, dois meses de NBA. O meu problema pra mim é que eu acho ele... Fisicamente ele precisa um pouco melhorar. Eu sei que é ridículo falar isso porque ele é um monstro, entendeu? Mas eu acho que tipo... Se ele emagrecesse uns cinco, seis quilos, sei lá... Eu acho que ele ia voar pra caralho! Você tá falando que ele tem que trocar pela massa magra. É isso aí. Não, porque eu acho que ele vai machucar, eu fico agoniado. Cara, ele é muito pesado, ele é muito atlético. E eu vejo... Você viu o repote que ele pegou? Que ele subiu, sei lá, 70 metros pra pegar o repote? Não, é um absurdo! Não sei se dura isso, eu tenho medo. São os principais comentários aí de todos os canais esportivos. Porra, é meio complicado. Todo mundo fala que tem medo... Pode ser que não. Pode ser que não. Pela forma como ele joga e pelo biotipo dele, a chance dele ter uma lesão é altíssima. Meu Deus, ele é muito explosivo. Ele é um animal jogando. Tipo, ele é um trator. Não, não sei o que era. É um animal, Júlio. Ele é bem horrível. Podia tomar a ombrada dele sem querer estar correndo? Já foi deslobido. Já foi deslobido. Já foi um tapa do Alex e do Shilton. Caralho, ele é mais forte que o Alex. Pode ser. Ele é o Alex e o Shilton juntos. Falando assim, tô cumpo, Alex, me dá aquele abraço. Acabou? Acabou. É isso, acabou a rodada. Eu acho que tá bom, acho que deu 40 minutos. Acho que a gente bateu a nossa meta dos 40 minutos. Se a gente não tem um e-mail da Carolina falando... Ah, errei. Se não tem uma mensagem da Carolina reclamando da minutagem, dos stories. Vai lá nos stories da Carolina que hoje à tarde... Hoje à tarde já teve, né? Já passou hoje... Olha, estou eu aqui editando e deu 40 minutos. Agora, se a gente faz a rodada de 5 minutos, vai falar assim... Nossa, eles não fizeram conteúdo nenhum. O que que a Carolina quer da gente? Tudo. Ela quer tudo. Ela quer um bom tempo com mais conteúdo. Ah, sim. Quando você edita, fica um bom tempo com o conteúdo. Um bom conteúdo. Você tira... Fica um bom. Obrigada. Você tira a parte ruim e fica só a parte boa. Você praticamente... É... Você lapida a gente. Você é uma lapidadora de diamantes. Ó, nós entregamos o carvãozinho pra você, que é isso aqui. Você torna a gente diamante, galera. E você faz o diamante. Obrigada por assistir. De nada, gente. Tchau, gente. Vocês que estão nos assistindo, muito obrigada por tudo. Por onde você acha que você tem que fazer? Colocar a nossa paródia do... E o Kawaii no Spotify. Porque tem o Funk. Ah, não tá? Não tá paródia. Ah, não sabia. Não tá paródia. A gente só vê. A gente só vê. Porque eu acho legal escutar. É pouco escutar a nossa vozinha. A gente só vê. O pessoal adora a nossa voz. Curtiu esse Funk que a gente manda ver. E venho aqui dizer que essa semana vai começar uma sequência de vídeos semanais absurda. Quatro! Oh, não sei. Vem falar dentre. Quatro vídeos por semana. Oh, não. Segunda, terça, quarta, quinta. Ah, mas a equipe vai ter 20 conteúdos e não sei o que. Não. Mas eu venho atrás. E já venho adiantar. Tem um calma. Pode ser um conteúdo que você fala assim. Isso não é basquete. Não é mesmo. Calma. Se você conseguir identificar que aquilo não é basquete, parabéns. Calma. Eu tô fazendo carinho. Eu tô fazendo carinho neles. Calma, calma. Tá tudo bem. O basquete continua rolando. Hoje tá o rodado NBA. Amanhã vai ser um vídeo maravilhoso. Pode ser que na quarta-feira sair um conteúdo que não é de basquete. E tudo bem. Quinta-feira voltamos com o rodado NBA. E na outra quarta-feira vai ser um negócio de basquete? E na outra quarta-feira vai ser um negócio de basquete. Ah, que a gente não tem nada a ver, né? Graças a Deus. Exato. Quem que vai estar quarta-feira que vem? Ai, quem não é nós? Ai, quem não é nós? Eu quero ver se esse conteúdo vai sair. Gente, vai ter um de vocês, não? Quarta-feira que vem? Quarta-feira que vem? Acho que não. Acho que não. Vai ter alguém? Vai divertar? Vai ter alguém? Vai divertar com ele? Oxi. A gente vai divertar? A gente vai divertar? Oxi. Não? Podemos estar, sim, que nós estamos presente para qualquer coisa para este canal. Foi o vídeo sim de alguma coisa aleatória aqui, Carol? Alguma coisa aleatória, coloca. Aleatória, vou colocar. Alguma coisa aleatória. Tá bom. Põe, sei lá, algum trecho de algum rodado NBA aqui. Beleza. Pronto. Old school. Eu vou começar mexendo. Não! Serena, Alessandra! Entende, entende. Bora, entende. Carrega o parceiro. Fica aqui, ó. Na minha frente. Por aqui, ó. Na minha frente. Isso. Olá. Bora, entendeu? Está livre. Essa aí, essa é doída. Quando você faz, você quer falar alguma coisa para os sozinhos. Não dá. Eu tenho que me concentrar. Então tá bom, gente. Um beijo para vocês. Até quinta? Quinta. Quinto. Quinto. Quinto.